Seu beijo roda, 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 roda à toa Vai sempre parar na minha boca Vai sempre parar na minha boca Seu beijo roda, 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 roda à toa Vai sempre parar na minha boca Vai sempre parar na minha boca Tô assistindo o seu desespero Tentando me tirar do peito Parece que o plano não deu certo Você me quer longe, mas o coração quer perto Te avisei, vou falar de novo Igual a mim, não vai encontrar outro Igual a mim, não vai encontrar outro Tentando me tirar do peito